O Jack, bora fazer um bagulho aqui vei, a dancinha, tipo assim ó, é o coisa que, o naipe agora, é o coisa aí da, meu filho antigamente eu dançava, não era esse negócio assim não, é quebradeira na maior, o cara tinha que fazer até isso aqui ó, girando assim meu filho, se balançava, o cachorro girando, o cachorro girando, é, também, isso aqui é um cachorro girando, meu filho, você acha, você vai pra frente, tu acha que tu vai pegar a mulher girando igual cachorro é, e você, você acha que dançar isso aqui, isso aqui é dançar desde boa, meu filho, e como é dançar isso aqui, o cara, vai, vai, um bocado de coisa, meu filho, no meu tempo, falamos, isso aí, daí quando passa daqui, o cara via, vai, seu derrubado, tá ligado, aí, aí, aí você vem, isso aqui é dançar, rapaz, mas, mas, se você botar um piseiro aqui, combina o cara, eu sou da época da quebradeira, aí tinha batedeira aqui, o cara, tinha que ficar sem a cueca, pra poder balançar assim, abo, filho, e outro invigo o pai, tinha coreografia que tinha que dançar de igualzinho o outro cara, abo, filho, e hoje em dia, todo mundo desigual, é igual a Recife recebido do ensaio. Sim, hoje em dia tu vai para a festa, chega lá no meio do paredão, aí as mulheres estão todas assim de mano queixo. Antigamente as mulheres eram aqui meu filho. Negativo, a mulher era aqui assim. Então. Ela foi ensinada. Já viu aí que você não pega a mulher daí já. Não pega a mulher não, porque eu não quero você pegar uma mulher que fica dançando assim. Quando a mulher dança, dança assim na minha frente. Não, eu vou dançar igual hoje em dia. Hoje em dia, dança igual hoje em dia. Aí eu automaticamente vou chegar do seu lado, agora dança igual a antigamente. Aí eu já pegava atrás, dançava meu filho. Aí o cara já fica atrás da mulher, já dançando também. Aí a mulher fica assim. Aí não. Na mulher é meu filho. Nem vi não. Hoje em dia que o cara dança assim, o cara é preso, pô. Assédio ser maluco é. Não, mas a mulher tem que deixar também, pô. É a garota sai não. Para mim. Eu deixo ali. O que é isso? 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 O que é isso?